A vida me concedeu a oportunidade de vivenciar intensamente quase todas as carreiras possíveis a um economista. Eu comecei a dar aula com 22 anos de idade no Departamento de Economia da PUC de São Paulo, depois tive a oportunidade de trabalhar no setor público no Governo do Estado de São Paulo, posteriormente eu empreendi, abri minha própria consultoria, depois migrei para o mercado financeiro, onde tive a oportunidade de ser diretor e presidente de uma instituição financeira com mais de 50 anos de atuação no mercado. Ao final de 22, eu recebi a grande oportunidade e a convite do meu amigo ministro Fernando Haddad de ser secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Há pouco mais de um ano, fui indicado para assumir a diretoria de Política Monetária do Banco Central, quando a honra de ser aprovado por essa comissão e por essa Casa me permitiu conviver e ser acolhido pelos meus atuais colegas, técnicos da mais elevada excelência que compõem o quadro de servidores do Banco Central, do Brasil, instituição que agora tem o privilégio de ser indicado à presidência. Durante esses mais de 20 anos de atuação profissional, eu assisti ao crescimento e à proliferação de narrativas sobre a carreira pessoal, onde a vitória era quase sempre atribuída a seus próprios méritos. Ou seja, que a gente conseguia as coisas apesar de todas as circunstâncias e que toda a derrota configurava sempre responsabilidade do outro e da circunstância. Me parece que são cada vez mais populares essas narrativas e com capazes de gerar engajamento os discursos com relatos biográficos que constam frases como nunca ninguém me ajudou e tive de fazer tudo sozinho. No meu caso, todas as oportunidades e eventuais êxitos que eu experimentei são devidos aos meus amigos, aos meus colegas, aos meus professores e familiares que me suportam e suportaram. Aproveito a oportunidade para publicamente dizer-lhes muito obrigado. Apesar de pretenciosamente sentir que estão contemplados nas categorias de amigos, colegas e professores, eu quero aproveitar a oportunidade para publicamente agradecer ao presidente Lula pela indicação, às senadoras e senadores que me receberam tão bem, ao ministro Fernando Haddad e aos meus colegas diretores, em nome do presidente Roberto Campos e todos os servidores do Banco Central. Mas eu sei também que eu devo agradecer também a muitas pessoas com quem eu não tive a oportunidade de conviver nem conhecer. Eu tenho consciência que sou filho e herdeiro dos avanços e conquistas dos brasileiros nas últimas quatro décadas. E que esses avanços e conquistas são fruta da luta e trabalho de gerações muito anteriores à minha. Nasci em 82, quando os brasileiros ainda lutavam pelo direito de votar. Hoje eu tenho o privilégio de viver em um país reconhecido como uma das principais democracias do mundo. Após décadas de elevado crescimento e industrialização, o Brasil enfrentou durante os anos 80 uma crise profunda, levando à moratória da dívida externa e à exclusão do circuito financeiro internacional. Hoje o Brasil é credor líquido internacional com mais de 350 bilhões de reservas de dólares. O Brasil apresenta hoje um superávit comercial sólido e estrutural, graças à produtividade e competência dos seus empresários, com destaque à competitividade do setor agro-brasileiro. Além disso, o Brasil se solidificou como exportador líquido de petróleo combinado com uma matriz energética limpa e diversificada. Ter segurança alimentar e energética são vantagens especialmente relevantes em momentos de tensões políticas elevadas. Tudo isso representa um enorme avanço em contraste com as condições observadas na década de 70, que, em última análise, contribuíram para a crise da década de 80. Durante a década de 80 e início da década de 90, a economia foi assombrada pelo fantasma da hiperinflação. Em março de 1990, a inflação no Brasil disparou para surpreendentes 6.821% ao ano. Durante esse período turbulento, os planos econômicos e moedas nacionais eram substituídos e trocados com mais frequências do que os técnicos de futebol no Brasil. Em 2024, o Plano Real completa 30 anos e o sistema de metas de inflação comemora 25 anos. Hoje, o Brasil é reconhecido por sua estabilidade monetária e financeira. Durante os últimos 12 meses, foi possível observar os núcleos de inflação no Brasil em patamares equivalentes a das economias mais desenvolvidas e estáveis do mundo, como Estados Unidos e Reino Unido.